Live todos os dias, 2 horas da tarde, na Bigo, link na descrição. Rapaziada, é o seguinte, ó, passando aqui no começo do vídeo, pra pedir uma força pra vocês, né pessoal? É, o canal tá sendo bem recomendado, o YouTube tá fazendo a parte dele, a gente tá postando dois vídeos todo dia, um de manhã e um de tarde, né, a gente tá fazendo a nossa parte. Só que o que eu percebo? A proporção de visualização pra like tá muito diferente, né pessoal? A gente tá pegando, teve vídeo aí que pegou 15 mil, 16 mil visualizações e não pegou mil like, tá ligado pessoal? Isso não é nem 10%, pra cada 15 mil visualização, o correto seria pegar ali 1.500 like, 1.300 like, E a gente não bateu mil like, sabe? É, tem uma galera que tá assistindo os vídeos, que tá gostando dos vídeos, que tá comentando, mas tá esquecendo do joinha galera, por favor, vou pedir de coração mesmo, se vocês gostam do conteúdo, se vocês gostam dos meus vídeos aqui, querem que eu continue trazendo, dá aquela motivada, tá pessoal? Não custa nada aí dar aquela força, dar aquela moral, sempre que já entrar no vídeo, já toma aquele like, toma aquele joinha, antes mesmo de assistir o vídeo, é, a galera que é mais fiel aí, nem vê o vídeo, já chega picando aquele like, porque isso ajuda, né pessoal? A gente, primeiro que mostra que vocês realmente tá gostando do vídeo, o joinha já diz isso, né? Gostei, é, e também ajuda o YouTube a sempre te lembrar que tem vídeo todos os dias, que todo dia, eu, sempre que eu postar, você não perde, né? Você vai receber a notificação, a recomendação, então dá aquela moral, tá bom pessoal? E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, que foi feito com muito carinho, muito amor, pra vocês aí que assistem minhas salas, beleza pessoal? Tamo junto, seus mitos, é nóis! Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, dessa vez a gente vai tá trazendo uma corrida de carro com obstáculos, né pessoal? Tem diversos obstáculos no nosso caminho, e a gente tem que ir desviando, mano, tá muito top essa corrida, muito difícil também, se vocês quiserem jogar, entra no nosso Discord, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, se não for inscrito, beleza? Pessoal, o like é muito importante, e espero que vocês gostem desse vídeo aí, que tá muito top, beleza? Nossa, tá muito alto, mano! Tá muito alto, rapaziada! Vambora! Ai, também eu não tinha pego o checkpoint, pessoal, sempre tem que pegar o checkpoint. Então, pessoal, esse mapa aqui foi criado pelo Snip, tá bom, galera? Foi criado pelo Snip, a galera não pode descer do carro, eles tem que ir só com o carro. É... Ah, o meu carro, meu carro engarranchou. Já era, engarranchou o carro, vai ter que olhar os outros ganhar a corrida, tá bom, pessoal? Só pode passar a linha de chegada, se estiver com o carro. Ó, tem um aqui, já fiz a ultrapassagem. O Binha Ayrton Senna aqui, pessoal. Sai, menininha, sai, menininha! Sai, menininha, me trancando aqui, pistoleira, véia. Passei, ultrapassagem! O homem é brabo! Oxe, fi, aqui é fã da Ayrton Senna, tropa, esquece. Esquece, ó, só ultrapassagem, fi, só ultrapassagem! É o homem, tropa! Caraca, tô jogando fino, rapaziada. Ih, me passaram aqui, mano. Passaram, mas o pai repassa. Passaram, mas o pai já... Já tomou a liderança! Mentira, eu acho que eu não tô na liderança, não. Tem alguém... Ah, mentira, véi! Mentira! Quem foi que pegou? Pegaram a pé, né, tropa? Teve gente que pegou a pé, mano, certeza. Tem alguém de espectador, pessoal? Deixa eu ver se tem alguém de espectador. Não sei. Pegaram a pé, mano, certeza. Eu vi o cara ali na... Na chegada, véi. Se eu pegar que tão roubando, tropa, não joga mais, hein? Vai levar a banha no Discord aí, ó. Mas eu tô desconfiado que pegaram a pé, rapaziada. Ih, tem que sempre pegar o checkpoint aqui, ó. Isso aí é louco? O pai jogou fino, rapaziada. Não existe isso aí, não. Não existe. Acho que meteram o louco agora, hein? Agora eu vou ter que ir consciente, rapaziada. O pai vai ter que ir consciente aqui. Ah, tá de sacanagem. Teve um ali que rodou. Teve um ali que caiu. Ah, não! Não! Ah, mano. Perdi. Perdi a noção da velocidade, rapaziada. Deixa eu vir por aqui. Caramba, mano. Tinha tudo pra eu ganhar essa aqui. Agora eu rodei. Eu não sei quantas rodadas são. Deve ser umas três rodadas, rapaziada. Hum, ó o outro aqui. Engarra, encheu o carro. O outro caiu. Opa, aqui tem que tomar cuidado. Essa parte aqui o homem sempre se lasca, rapaziada. Vambora, vambora. Ah, não! Não, velho! Ah, mano. Meu Deus! Essa parte aqui eu tô vacilando demais, mano. Sai, homem. Sai, homem. Sai, homem, da frente. Ah, mano. Caí de novo, velho. Agora eu perdi. Essa aqui já era. Essa aqui... Comi bola, pessoal. Vacilei. Ó, os que tão a pé já era, tá, pessoal? Fica igual o menino ali, ó. Eu acho que o carro dele engarranchou. Ele desistiu, tá ligado? Quem tiver a pé, não pode passar a pé, tá, pessoal? Se tiver a pé, tem que ficar lá embaixo esperando... Esperando a galera que tá... Galera que tá com o carro terminar a corrida. Beleza? Ó, tem um monte a pé ali. Eu acho que tudo perderam o carro. Né? Tinha um carro aqui, velho. É, o problema é se estourarem o carro, pessoal. Evita também estourar o carro. Porque senão vai atrope... Ah, mano. Não passei. Pegou cinco pontos o menino ali. Meu Deus! Aí quebra a perna, né, rapaziada? Vamos mais uma rodada. Mais uma rodada. Pô, é fogo que tem que pegar... Nossa, mano. Aqui. Peguei o checkpoint naquele pique. Pô, o checkpoint... O problema... O checkpoint tem que tá na passagem aqui, Snip, ó. Depois coloca o checkpoint aqui, Snip, ó. Que todo mundo passa por aqui, entendeu? E pega o checkpoint ali. O cara tem que... O cara tem que... Ih, caraca. Meu carro tá explodindo, mano. Meu carro já tá saindo fumaça. Galera, não pode ir a pé. Não pode ir a pé. Tem um menino correndo a pé aqui, ó. Não pode ir a pé. Tropa! Tem que ir de carro. Não pode ir a pé. Galera, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Se inscrever no canal. Muito importante. Beleza? Tô focado aqui... Nessa corrida! Não! Meu Deus, mano! Mano, esse carro é meio lesado, rapaziada. Esse carro aqui não é possível, não. Ainda bem que eu cair pra linha de... De início. Né? Mas esse carro não é certo, não, rapaziada. Ai! Fiz merda. Fiz cagada. Fiz cagada. Cadê meu carro? Esse aqui não é meu carro, não. Esse aqui é do outro. Ih, lascou. Cadê meu carro, mano? Ficou lá em cima. Ferrou. Lascou. Lascadinho. Meu carrinho ficou lá em cima. Meu parceiro. Vou ter que ir a pé buscar meu carro, mano. Ó, os caras tirou meu carro da... Ah, não. Tiraram nada. Ó, empurraram meu carro. Esse aqui não era meu carro, mas pego meu carro pra vocês, pessoal. Troquei de veículo aqui, ó. Aquele carro tava me dando zica, mano. Ah, já era. Perdemos. Meu Deus! Sou ruim demais, véi. Quarta rodada. Ih, a última rodada, rapaziada. Última rodada do homem. Ah, mentira, véi. Mentira. É mentira isso aqui que a menininha pegou primeiro que eu, mano. Tá de sacanagem. Ah, não. Essa aqui vou jogar sério, pessoal. Essa aqui vou nem comentar muito. Vou jogar sério. Sai, menininha. Meu Deus. Muito devagar essa menininha. Eu já sou louco, mano. Sai da frente, menininha. Ah, meu Deus, mano. Meu Deus, menininha. Trolou. Menininha me trollou, rapaziada. Menininha me trollou. Deixa eu passar por esse canto aqui. Não tem problema, não. Beleza. Menininha vai ganhar. A de chapéuzinho. Sai, sai, sai da frente. Nossa, não dá. Não dá pra fazer o que eu tô fazendo, não, mano. Já era. Só que perdi. Ah, véi. Última rodada, véi. Eu tinha prometido que eu ia ganhar. Mas do jeito que tá indo aqui, rapaziada. Esquece, mano. Do jeito que o negócio tá indo. Vai dar, não. Sai tropa, sai tropa. Ultrapassagem do outro. Ih, explodiu o carro do outro ali, ó. Explode carro, pelo amor de Deus. Ó o outro ali, ó. Ó, quem perdeu o carro já pode cair, pessoal. Ah, derrota, perdi. Não sei quem chegou, mas... Quem foi que ganhou? Vamos ver o placarzinho aqui, rapaziada. Vamos ver se vai ter o placar. Mas já acabou. Acabou a corrida. Vamos ver. Vamos ver a tabelinha aqui, pessoal. Ó, marquei 25 pontos. Né? Deixa eu ver aqui a pontuação. Quem ganhou foi o DR9, 37 pontos. O Snip ficou em segundo, 33. HZN, 30. Shadow, 28. Sagaz, 27. E eu, 25. E o restante aí, ó. 24. O Drax. GDS, 24. Loud Tour, 23. Ninim, 23. Lipzim, 21. E Renan, 7. 13 pontos. Beleza, pessoal? Então, rapaziada. Ó, se quiser brincar dessas salas aí que a gente traz aqui no canal. Se você quiser participar, quiser aparecer aqui no canal. Baixa o nosso Discord. Esse vídeo está sendo gravado no Discord. Baixa também a Bigo Live. Todos os dias tem live na Bigo, duas da tarde. Beleza, pessoal? Então, vou contar com a presença de vocês. O like também é muito importante. A inscrição. Tamo junto, seus mitos. É nóis. Abraço do Binho. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho